O que é a Universidade de Lisboa? 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 Alguns deles depois acabaram por sair por razões que estavam associadas ao facto, é interessante aqui dizer, que na altura não estava definido, agora já está nesta cold, que cada universidade só pode estar numa aliança. O que parece óbvio, mas não é assim tão óbvio quando nós vemos que algumas alianças têm fins temáticos muito específicos, que excluem potencialmente grande parte das faculdades dessa escola e portanto isso é problemático. Essa questão na altura não estava desenvolvida, aliás a União Europeia não tinha pensado no assunto. E pronto, e aqui tem uma sequência de datas em que nós fizemos várias reuniões para contributos, para discussão, troca de ideias, definição de temas, eu vou falar depois um bocadinho mais à frente disto, divisão do trabalho, trabalho na proposta, escrita do texto, escrita do texto, até que de facto ele foi apresentado quando a call depois abriu e depois fechou para as propostas serem apresentadas. No total nós tivemos ontem a ver aqui, nós fizemos nove reuniões presenciais com os parceiros todos a deslocarem-se, a Barcelona, a Lisboa, onde toda a gente quer vir, toda a gente quer vir a Portugal, não é só Lisboa, neste caso é Lisboa, nós estamos em Lisboa, mas toda a gente quer vir a Portugal por várias razões, em Estocolmo, em Turim, fizemos nove reuniões presenciais e um número incontável de reuniões online. Já agora isto tudo foi antes da pandemia, portanto não havia esta paranoia de que as reuniões online são a melhor coisa que existe desde o pão com manteiga, porque de facto é muito discutível se assim é. As reuniões presenciais de facto têm, na minha opinião, um papel fundamental de facto no estabelecimento da relação de conhecimento e de confiança entre os parceiros e não penso que seria possível fazer-se nada de semelhante sem esse tipo de reuniões. As componentes da proposta que foi apresentada e que foi financiada têm fundamentalmente a ver com estes pontos que aqui estão. A relevância, que é um dos pontos essenciais que foi mencionado aqui, portanto os objetivos, a ambição, os aspectos de inovação que são apresentados, o modelo de cooperação, algum equilíbrio geográfico, que eu devo dizer que não existe de uma forma muito óbvia no consórcio que eu aqui apresentei e que nós falámos. Nós discutimos na altura, demoradamente, se devíamos incluir parceiros nomeadamente do leste, coisa que neste momento a Comissão está a pressionar bastante para fazer, e na altura decidimos não o fazer, o que foi um risco, mas achámos que tínhamos outros, digamos, outros trunfos na mão que eram importantes e que poderiam ser diminuídos pela inclusão de um parceiro que não tivesse o histórico de cooperação que nós já tínhamos. A definição da estrutura dos work packets, das tarefas, isto é também um aspecto muito importante de componente, a qualidade da aliança e a cooperação. A cooperação, fundamentalmente, aqui o que eu estou a falar é do histórico de cooperação que existia. Nós já tínhamos dezenas de duplos graus a funcionar antes da aliança ser formada com estes parceiros. Portanto, havia um histórico muito grande de realização e os aspectos de sustentabilidade e de comunicação. Tudo isto, naturalmente, em estreita ligação com os temas e os objetivos da COC que depois surgiu, em que havia temáticas que eram muito importantes na altura, que hoje não são ignoradas, mas não têm a importância que na altura tinham. Por exemplo, a digitalização na altura tinha um fulgor bastante maior, agora, como viram aqui, a inclusão nesta nova COC de 2022 é um tema bastante importante. Aspetos essenciais da nossa experiência, não é? A escolha cuidadosa dos parceiros é muito importante. Portanto, isto acaba por ter relevância na relevância, na qualidade e no impacto. E também tem na credibilidade da aliança e naquilo que a aliança, na ambição que a aliança apresenta. A familiaridade e a confiança que temos com os nossos parceiros facilita imenso o trabalho. A preparação atempada, como viram, nós começámos um ano antes. Não estou a dizer que a todas as pessoas que é necessário começar um ano antes, mas todos sabemos que quanto mais cedo começarmos, melhor as coisas vão sair, porque podemos limar uma data de arestas. E uma visão coincidente, eu vou falar um bocadinho depois da visão, porque acho que é importante, e a partilha dos valores, do que é que nós achamos que é relevante na nossa atuação fazermos. E uma liderança clara e reconhecida também é um aspecto extremamente importante. Portanto, eu vou saltar isto, já falei um bocadinho sobre a procura dos parceiros, mas de facto o histórico de colaboração é extremamente importante. E nós já tínhamos isso, tínhamos quase 30 anos de colaboração com os nossos parceiros, tínhamos dezenas de projetos europeus, de duplos graus, de mobilidade, etc. Tínhamos muita coisa que podíamos apresentar como, de certa forma, um trunfo de garantia de que aquilo que nós estamos a propor fazer, com grande probabilidade vamos conseguir fazer, porque muitas das coisas até já fizemos. Na elaboração da proposta, três aspectos que eu tenho aqui a mencionar, a liderança, é muito importante a liderança. Não é importante que seja de um parceiro, mas é importante que haja uma equipa que lidera o projeto, que lidera a preparação da proposta, isto é extremamente importante. Esta tem que gerir todo o processo, resolver as superposições, uniformizar documentos, uniformizar textos, e é importante que esta equipa exista e que tenha uma grande disponibilidade. E também é importante que tenha, e se está um bocadinho cá mais abaixo, muito apoio dos órgãos centrais. Os órgãos centrais, as reitorias, as presidências, estão muito ocupados com outros temas políticos, nacionais, etc. Hoje em dia, por exemplo, com a pandemia, todos estes problemas que tem à nossa frente, mas é extremamente importante que haja uma estreita colaboração em quem está a desenvolver estas propostas, e os órgãos centrais da escola, e que haja muito apoio, e que haja muita confiança. Não é preciso que haja uma informação a regular diariamente, mas é importante que haja esta confiança. E depois é a parte da gestão da preparação. As reuniões, a parte presencial, como eu disse, acho que é extremamente importante em todo este desenvolvimento. Uma monitorização constante, analisar os resultados, uniformizar os documentos, e garantir que estes documentos são adequados não só aos objetivos da aliança, mas também àqueles objetivos que a União Europeia pretende que se transpareçam depois das propostas que são apresentadas. Uma coisa que eu devo dizer, e vou que o Presidente gaste aqui uns minutos a dizer isto, eu era muito cético, quando nós começámos a fazer isto, em perder muito tempo com esta questão da missão, da visão e dos valores. Estou habituado a projetos europeus e projetos de investigação, a gente sabe o que é que quer fazer, começa logo a escrever a proposta e pôr as tarefas e não sei o quê, e depois no fim, de certa maneira, dá a última de mão para aquilo que faz tudo sentido. Mas, de facto, nós fizemos ao contrário e correu muito bem. Eu acho que é extremamente importante perder um bocado de tempo em olhar para a missão, para a visão e para os valores. Quer dizer, uma coisa é o que é que nós sabemos que vamos fazer e o que é que nós queremos fazer e que conseguimos fazer. Outra coisa é, de facto, garantir que tudo isso transparece aquilo que nós queremos vir a ser. Portanto, e isso depois está nessa missão, qual é o propósito, está na visão de como é que eu comunico essa aspiração e essa ambição e qual é o rumo que vou tomar e o que é que me interessa neste processo e neste caminho, quais são os valores que me interessam salientar. Nós perdemos um bocado de tempo nisto aqui, quando eu digo um bocado de tempo, estou a falar se calhar mais de um ou dois meses a discutir uma coisa que no fim são uns textos relativamente simples, mas a discussão destes temas faz transparecer os interesses específicos de cada um dos parceiros, aquilo que ele quer fazer. Muitas das ideias inovadoras aparecem nessa altura e são depois concretizadas nas tarefas e também apartece logo aqui, de certa forma, uma noção muito clara de quem é que quer liderar o quê, quais são os interesses específicos de cada um dos parceiros, que é muito importante que depois, de certa forma, se coordenem entre si e que se complementem. E, portanto, nós perdemos um bocado de tempo, eu não vou aqui falar disto. Depois chegamos à parte da escrita da proposta, das workpacks, das tarefas, isto é um processo muito construtivo, é um processo que, de certa forma, depois é muito hierárquico, não é? Que estabelecem-se as equipas. Mais uma vez, aqui é muito importante que haja uma liderança a todos os níveis hierárquicos, na construção das workpacks, na construção das tarefas, mas que haja aqui uma espécie de uma monitorização muito grande por parte da tal equipa de liderança que está a uniformizar para garantir que todos os textos que saem daqui, todas as tarefas, todas as milestones que são propostas e todos os deliverables, tenham uma correspondência clara com aquilo que estava na missão e na visão. E que aquilo bate tudo certo e que faz sentido e que é credível e que é ambicioso e que é inovador. Portanto, há aqui, de certa forma, um feedback muito importante a dar, porque uma proposta deste tipo, com vários parceiros, estamos a falar, nós na altura éramos sete parceiros, agora muitas das alianças que vão aparecer agora vão potencialmente até ter mais parceiros do que isso, é difícil com tanta gente a trabalhar, com tantos vetores de atuação, conseguir garantir que tudo isto, de certa forma, aponta no mesmo sentido e que é credível e faz sentido relativamente àquilo que a aliança se está a propor numa primeira fase de fazer. Portanto, isto é muito importante fazer. Portanto, isto é a sequência, não vou de forma alguma aqui delinear isto, mas, portanto, a sequência do work package e todas as tarefas, depois têm, de certa forma, ser coordenadas e bater certa, e estar alinhadas, como eu disse, com a missão e com a visão que foi apresentada. Em termos de implementação, e nós estamos, na nossa aliança, estamos numa fase piloto, se as coisas forem bem feitas, a execução segue o planeamento. E, genericamente, é isso que tem acontecido, felizmente. Há alterações pontuais e há outras que não são tão pontuais como isso e, portanto, têm que ser lidadas e discutidas. E é importante ter alguma monitorização constante, porque pretendemos não só obter os objetivos que nos propusemos por uma questão óbvia de financiamento, mas também porque estamos a colocar muitos recursos em cima de todo este trabalho para construir infraestruturas, para construir aspectos administrativos que queremos que depois sejam prendes e que fiquem e que facilitem toda a nossa vida. É extremamente importante, nesta fase de implementação, os aspectos que estão associados com a governance da aliança. Não tanto, se calhar, neste momento de implementação, mas para o futuro. Quando nós pensamos nas fases posteriores de desenvolvimento até nós virmos a ter, o aspecto de governance é um aspecto essencial. Portanto, é muito importante aqui que a liderança das escolas, os reitores, aqui têm que ter um papel mesmo diretamente de envolvimento direto e têm que estar empenhados no desenvolvimento de todas as tarefas que estão a acontecer. A gestão executiva, naturalmente, pode ser feita por uma equipa separada, não estamos à espera que os reitores é que vão fazer isso, mas tem que ser uma equipa muito, muito próxima da liderança das escolas. Em termos de implementação, só para mencionar aqui algumas das dificuldades que expectáveis, e depois também vou mencionar um bocadinho dos problemas e das coisas que convém evitar. Em termos de dificuldades expectáveis, é muito difícil, por vezes, coordenar o funcionamento local com os interesses e objetivos da aliança. Portanto, nós todos temos nas nossas escolas os problemas dos cursos que estão a aparecer, as reestruturações que estamos a fazer, a ligação com a universidade, com os reitores, tudo isto, portanto, todo este funcionamento local, depois coordenar isto com os objetivos a que nos propusemos no seio da aliança, é uma dificuldade. Requer recursos, requer tempo, requer algum cuidado, requer alguma preparação para garantir que todos os passos que nós estamos a dar de desenvolvimento dentro da escola, de alguma forma, estão alinhados com aquilo que nos propusemos dentro da aliança, porque senão acabamos por estar a fazer trabalho duplicado ou trabalho que acaba por não ter os objetivos que pretendemos. comunicação e informação, comunicar-se à escola, todos os parceiros devem fazer isso, o que é que a aliança é, o que é que a aliança se propõe, o que é que a aliança vai ser, porque a ideia é que as nossas escolas, membros desta aliança, vão ser no futuro um membro da Universidade Europeia, que é o UNITE+. Isto é um processo complexo. Participação, garantir a participação das pessoas, também não é fácil, portanto eu estou a mencionar alguns aspectos, muitos deles são mais ou menos óbvios. A gestão das equipas, eu não detalhei, nem era a minha intenção ali, mas viram que temos muitas tarefas, muitas workpacks ali, eram 10 workpacks, com 4 ou 5 tarefas cada uma, portanto podem imaginar que mesmo com 7 ou 8 parceiros, há um número muito grande de pessoas envolvidas, gerir todas estas pessoas, garantir que elas compreendem qual é que é o seu papel e tenham no mínimo uma noção de como é que esse papel impacta nos interesses e objetivos globais e na ambição da aliança, também é um aspecto complexo, a gestão é muito complicada aqui. A colisão com práticas administrativas ou restrições legislativas, já foi aqui mencionado, uma coisa que estão, nós muitas vezes andamos aqui a tentar fazer coisas que legalmente depois não se podem fazer, e portanto temos de descobrir como é que fazemos uma coisa que não podemos fazer legalmente, sem fazer ilegalmente, portanto, nós os portugueses chamamos a isto desenrascar, mas os nossos parceiros não têm uma tradução óbvia para este termo, portanto a gente às vezes tem que lhe explicar um bocado isto. garantir o equilíbrio entre os parceiros, conexão, espírito de colaboração elevado, a adição de novos parceiros, já foi aqui mencionada, não é? É relevante agora para esta nova col que aí vem, nós estamos nesse processo e não é um processo fácil de facto. incluir os tópicos que a União Europeia vai introduzindo e que se tornam mais relevantes e que não eram se calhar numa fase inicial e estar atento a isso e a tentar introduzir, porém também exige muita atenção e muito cuidado e manter muito elevados os padrões de qualidade e de monitorização, porque nós queremos de facto que isto seja um sucesso, porque apesar de nós estarmos a ser financiados, nós e todos nós a ser financiados, este financiamento não compensa o esforço que estamos a fazer, exceto se o resultado final for muito utilizável no futuro. E portanto é extremamente importante para nós que o resultado que vai sair daqui seja um resultado muito positivo e que seja muito de acordo com os nossos objetivos próprios e os nossos interesses. Aspectos a evitar. Bem, eu diria que o primeiro é evitar e executar a implementação de uma aliança destas no contexto de uma pandemia que, por exemplo, impede a mobilidade, que é um dos objetivos fundamentais, não é? Mas não podendo evitar isto, outras questões a evitar. Alterações fundamentais no plano de trabalho. A não ser que sejam inevitáveis, não alterem. Tentem fazer pequenas alterações de rumo, mas nada fundamentalmente de alteração. A desmotivação das equipas. É uma coisa que é necessária uma atenção constante. É extremamente importante. Então, neste período em que houve a pandemia, que as pessoas tinham muitas dificuldades de contacto, que não podiam executar muitas das ações que se tinham proposto, é um aspecto particularmente importante. O desinteresse da parte da liderança. Felizmente, nós não tivemos esse problema, pelo contrário, mas é uma situação extremamente também importante, como eu disse. Porque isto tem um impacto enorme na governance. E se a governance não se estabelecer, não há a Universidade Europeia. Portanto, as escolas, eventualmente, serão financiadas durante uns anos e depois acabam. E não é esse o nosso objetivo. Como eu disse, isso não seria, digamos, um empreendimento financeiramente interessante. Evitar muita sobreposição de tarefas em diferentes work packages. O que parece uma coisa que seria normal não acontecer, mas, na prática, acontece porque a dinâmica própria do trabalho das pessoas que estão nas diversas tarefas acaba por fazer com que haja alguma sobreposição. Evitar essa sobreposição, na prática, é aproveitar o esforço, muitas vezes, para o trabalho de certas pessoas em certas tarefas poder ser visto por mais do que um ângulo e ser aproveitado de diversas formas. E evitar ter uma estrutura demasiado rígida e complexa. Portanto, aceitar que, de facto, vão existir dificuldades e, portanto, nós vamos resolvê-las, vamos alterando à medida, a nossa forma até de gestão, vamos alterando à medida que vamos fazendo. E eu parava aqui, obrigado pela atenção. Se tiverem depois alguma pergunta, estou totalmente disponível. Obrigado.